Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao mais Aprendizagem com Juli Momadi. Nessa aula, iremos resolver o exame de admissão de matemática 2018 para a escola de formação de professores, mais conhecida por ICEP. Nesse exame, contei 40 perguntas de múltipla escolha, com 4 alternativas em que apenas uma é correta, e nós iremos dividir em duas partes. Essa é a nossa segunda parte. Se não assistiu a primeira parte, isso significa que você não está inscrito no canal. Inscreva-se nesse canal. Deixando inscrito nesse canal, terá um acompanhamento de uma sequência correta das aulas, que facilitará a sua aprendizagem. Nessa aula, iremos resolver da questão número 21 até a questão número 40, e daí finalizaremos com a resolução desse exame. Acompanhe. Temos a questão número 21. Qual é a potência da base 10 que corresponde ao número? Temos esse número daqui, que o número é bem grande. Então, qual é a potência da base 10 que corresponde a esse número daqui? Temos essas nossas alternativas. Podemos levar um número menor que esse daqui para melhor compreensão. O número é, por exemplo, 200. Esse 200, nós podemos reescrever usando uma potência da base 10, que seria aí duas vezes 10 elevado a 2. O que é que nós fizemos? Apenas colocamos essa parte aqui, que não tem zero, que é o 2, e daí multiplicamos por 10 elevado a 2. Basta apenas colocar esse 10, e daí contar o zero. Temos aqui dois zeros, aqui teremos 10 elevado a 2. Iremos usar o mesmo raciocínio para neste caso, porque aqui seria igual a 2 vezes 10 elevado a 2, seria igual a 100. 2 vezes 100 é igual a 200. Voltamos aqui anteriormente. Agora, iremos usar esse mesmo raciocínio para resolver esse número. Temos aqui 28, podemos colocar aqui 28, que é a parte inteira, vezes, iremos colocar 10, vezes 10. Bastará apenas contar o zero, esse número de zero será a potência desse 10. Temos aqui três grupos, que será igual a 9, 3, 6, 9, e temos um zero que será igual a 10. Então, seria 28 vezes 10 elevado a 10. Essa aqui é a nossa potência da base 10, que corresponde a esse número. Essa expressão nós podemos encontrar na alternativa C, que é 28 vezes 10 elevado a 10. A nossa alternativa correta aí é C. Queixar número 22. Aqui é igual, temos aqui essa soma aqui de monômios. Então, preste bem atenção nesse monômio. Nesse monômio, temos aqui a parte literal e essa parte de coeficiente. Podemos levar esse monômio aqui, teremos aqui duas vezes, A vezes B ao quadrado. Essa aqui é a parte literal e essa é a parte de coeficiente. Preste bem atenção, nessa soma de monômios, a parte literal são iguais. A vezes B elevado ao quadrado. Aqui também A vezes B elevado ao quadrado. Aqui também, aqui também. Nesse nosso caso, como a parte literal é igual, nós podemos fazer é apenas somar a parte de coeficiente. Temos aqui 2 mais 5. Temos aqui menos 4. Menos 4. Aqui 7 que divide por 3. Mais 7 que divide por 3. Depois da soma toda essa parte de coeficiente, no fim iremos apenas acrescentar essa parte literal. Sendo que essa parte literal é igual. Todos esses monômios. Essa parte do coeficiente, 2 mais 5 é igual a 7. E 7 menos 4 será igual a 3. Temos aqui 3 mais 7 que divide por 3. Temos aqui a soma entre uma fração com um número inteiro. Na soma de uma fração com um número inteiro, bastará apenas multiplicar esse 3 com esse 3 daqui. O resultado iremos somar com esse 7 e vamos manter esse denominador. Teremos aí 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 9 mais 7, 3 é igual a 16. Então, teremos aqui 16 que divide por 3. E temos a 6 que divide por 3. Essa fração é uma fração irredutiva. Já não podemos fazer mais nada. O que nós podemos fazer é apenas acrescentar essa parte literal que é comum em todos esses monômios. Temos aqui A vezes B ao quadrado. Aqui é a nossa solução desse número 22. Essa solução nós podemos encontrar na alternativa A. Então, a nossa alternativa correta é 16 que divide por 3 vezes AB ao quadrado. Questão número 23. Qual é a afirmação verdadeira? Temos a alternativa A, B, C, D. Em toda essa alternativa, temos uma expressão em que essa expressão é igualada a um certo número. Esse número é 26,4. Então, o que nós podemos fazer sobre essa questão, uma das formas de resolver é apenas fazendo essa operação, comparando se essa expressão daqui, o resultado é igual a 26,4. E eu não vou entrar em detalhes de somar tudo isso daqui. Porque vai levar muito tempo. O que eu vou fazer é... Eu já sei que a alternativa B é que é verdadeira. Apenas só entrar em uma demonstração. Teremos aí 2 vezes 5,4 menos 1,2, entre parênteses e mais, 6 vezes 4 menos 1. Isso aqui é igual a 26,4. Essa nossa expressão que nós podemos fazer é começarmos a resolver todas as parênteses. Temos aqui esse que está entre parênteses e temos aqui. Agora, podemos começar a operar nesse caso aqui. 5,4 menos 1,2 é igual a lei. Até posso fazer mais ou menos aqui. 5,4 menos 1,2. 4 menos 2 é igual a 2. 5 menos 1 é igual a 4. Teremos aí 4,2. Agora, teremos aqui 2 vezes... Tudo isso aqui vai a 4,2 vezes 4,2. Mais 6 vezes 4 menos 1 será igual a 3. 100 é igual a 26,4. 2 vezes 4,2. Até posso mais fazer aqui. 4,2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, 2 vezes 4 será igual a 8. Temos uma cada decimal. Ele bastará apenas colocar aqui uma cada decimal. Teremos aqui 8,4. Essa expressão daqui. Mais 6 vezes 3 será igual a cada 18. Tudo isso deve ser igual a 26,4. 8,4 mais 18. Podemos fazer essa nossa operação mais ou menos aqui. 8,4 mais 18. 4 mais... Aqui não tem nada. Vamos ter que manter com 4. Está 8 mais 8 será igual a 16. Iremos colocar o 6. E manteremos 1 aqui cozinhando. Mais... Aqui não tem nada. É igual a 1. 1 mais 1 é igual a 2. Temos aqui 2. Baixará apenas baixar essa vírgula daqui. Temos aqui 26,4. 26,4 é igual a que também é 26,4. Então, a única afirmação verdadeira é a alternativa B. Temos aqui a alternativa B. Podemos tentar aí fazer a operação entre essa e outra alternativa. Não irá dar certo. Queixar número 24. A seguinte tabela mostra a leite que uma vaca produziu durante 7 dias. Temos essa nossa tabela. Aqui são dias. Aqui é leite em litros. Temos aqui segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Quantos litros a vaca produziu durante a semana? Para nós descobrirmos quantos litros a vaca produziu durante a semana. O que nós podemos fazer é somar todos os litros que ela produziu durante toda a semana. Sabendo que uma semana tem 7 dias. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Iremos somar segunda-feira com terça-feira. Teremos aí 23 mais 22,6. Aqui é 0. Podemos supor que é 0. Então, 0 mais 6 é igual a 6. 3 mais 5 é igual a 5. E 2 mais 2 é igual a 4. Podemos baixar essa vírgula para aqui. Então, iremos mais somar isso com quarta-feira. Temos aí 23,2. 6 mais 2 é igual a 8. 5 mais 3 é igual a 8. E 4 mais 2 é igual a 6. Iremos baixar apenas essa vírgula para aqui. E iremos somar tudo isso também com quinta-feira. Temos 22,8. Tudo isso aqui. Então, 8 mais 8 será igual a 16. Iremos colocar aqui o 6. Vai 1. 8 mais 2 será igual a 10. 6 mais 1 é igual a 11. Iremos manter 1 aqui cozinhando. 6 mais 2 é igual a 8. 8 mais 1 será igual a 9. Temos aqui 91,6. Essa vírgula só vai baixar para aqui. E quinta-feira eu produziu 23,4. Temos aqui 23,4. 8 mais 2 é igual a 10. Temos que somar tudo isso aqui. 10 vai 1. E 1 mais 2 é igual a 4. 4 mais 1 será igual a 5. E 9 mais 2 será igual a 11. Temos aqui 11. Então, temos aqui 115. Vamos abaixar essa vírgula para aqui. Sem problema nenhum. Podemos passar para este lado. Terminamos na quinta-feira. Que é 23,4. Vamos para sábado. Temos aqui 115,0. Sem problema. Agora, a sábado eu produziu 22,9. Temos aqui mais. 0 mais 9 é igual a 9. E 5 mais 2 será igual a 7. 1 mais 2 será igual a 3. E 1 podemos manter aqui. Essa vírgula passa a baixar para aqui. Para o último dia que é no domingo eu produziu 22,0. Pode ser 0. Então, 9 mais 0 será igual a 9. Aqui estamos a somar. 7 mais 2 será igual a 9. E 3 mais 2 será igual a 5. E 1 mais... Aqui podemos colocar aqui 0 sem problema nenhum. Aqui será igual a 1. Então, ele produziu durante toda a semana 159 litros. Essa vírgula baixa vai baixar para aqui 0,9. A nossa alternativa correta aí é A. A correta aí é A. Durante a semana, essa vaca produziu 159,9 litros. É assim que nós podemos resolver esse problema. Queixão número 25. Qual é o valor de... Temos aqui raiz quadrada em que o radicante aí é divisão. Sendo aqui 16 que divide por 36. Como esse radicante aqui tem aqui uma divisão. Para resolver esse tipo de problema é muito simples. Baixar apenas. Igualar. Vamos manter a divisão aqui. Essa barra de divisão. E iremos separar esse radicante. Podemos colocar aqui o numerador raiz quadrada de 16. Aqui no denominador raiz quadrada de 36. Sem problema nenhum. Essa propriedade aqui é válida. Raiz quadrada de 16 nós sabemos que é 4. Porque 4 vezes 4 é igual a 16. E raiz quadrada de 36. Sabemos é que é 6. Porque 6 vezes 6 seria igual a 36. Agora, a nossa solução é 4 que divide por 6. Está bem aqui. É uma questão bem simples de resolver. A nossa alternativa correta é B. 4 que divide por 6. Questão número 26. Qual o perímetro do quadrado cuja área é igual a 121? Temos aqui a área desse quadrado 121. Está em centímetros ao quadrado. Essa questão pode parecer muito difícil para muitos. Sabemos que para calcular o perímetro de qualquer figura. Nesse caso aqui é o quadrado. Temos aqui um quadrado. Agora, o perímetro desse quadrado é a soma de todos os seus lados. Lado, lado, lado. Esse aqui é o perímetro. O perímetro desse quadrado será igual a lado mais lado mais lado mais lado. O que é o que eu quero dizer é que o perímetro é igual a 4 vezes lados. Então, nos deu uma informação que esse quadrado tem aqui a área. Tudo isso aqui será igual a 121. Como a área é igual a 121, nós sabemos que para calcular a área de um quadrado, nós usamos essa fórmula. A área é igual a lado vezes lado, né? Modificação dos seus lados. O nosso fogo aqui é que nós determinarmos o lado. Basta nós determinarmos o lado, iremos ter como somar todos os seus lados. Porque todos os lados de um quadrado são iguais. Como já temos a área, então facilitou o problema. Podemos substituir esse lugar aqui de área por 121. Essa parte daqui, 121, será igual a lado vezes lado, será igual a lado ao quadrado. Temos aqui lado equivalente a 1, valente a 1. Indicação de potência da mesma base, mantemos a base que é o lado. Somamos 1 mais 1, será igual a K2. Sem problema nenhum. Podemos passar esse 2 para esse outro membro aqui em forma de raiz quadrada. Teremos aqui lado é igual a raiz quadrada de 121. Logo, lado é igual a 11. Porque raiz quadrada de 121 é igual a 11. 11 vezes 11 é igual a 121. Agora, já temos o lado valendo aí 11. Que nós podemos fazer para determinarmos o perímetro desse quadrado. Bastará a pena só substituir esse lado 11 nesse lugar aqui. Teremos aí perímetro é igual a 4 vezes 11. Multiplicar o número por 11 é muito simples. Bastará a pena repetir esse quadrado duas vezes. Teremos aqui 4, 4. Então, aí será 44 centímetros. Então, o perímetro desse quadrado é igual a 44 centímetros. A nossa alternativa correta aí é C. 44 centímetros. Questão número 27. Qual é a solução da equação? Temos essa nossa seguinte equação. Essa equação é uma equação de primeiro grau. O que nós podemos fazer? Para estar a pena só copiar essa equação para a nossa fonte de resolução, teremos 5x mais 4 é igual a 3 vezes entre parênteses x mais 2. Temos aqui 3 vezes entre parênteses x mais 2. Então, o que nós podemos fazer é multiplicar esse 3 por tudo isso que está aqui dentro desse parênteses. Teremos 3 vezes x e 3 vezes aí 2. Podemos manter isso aqui 5x mais 4 é igual a 3x mais 2 vezes 2 é igual a 6. Podemos passar esse 3x para esse outro membro aqui. Trocará de sinal. Ficará negativo. Iremos passar esse 4 também para esse outro membro. Ficará também negativo. Teremos aí 5x menos 3x. 100 igual a 6 menos 4. Então, 5x menos 3x é igual a 2x. 100 igual a 6 menos 4 é igual a 2. Então, x é igual. Iremos passar esse 2 por outro membro aqui dividindo. Teremos aí 2 que divide por 2. Então, o x é igual a 1. A solução dessa equação aí do primeiro grau é 1. A nossa alternativa correta é 1. É A. É uma questão aí bem simples. Queixão número 28. Aqui é igual. Temos aqui 64 elevado a 1 terço. Todos números elevados a 1 expoente funcionários. Podemos representar esse número em forma de 3. Como é que fica? Esse numerador será índice desse resto. Então, esse 1 será a potência do radicando. Será igual a 1 radical aí. E em que o índice é 3. Temos aqui o 3 índice. Então, temos aqui 64 no radicando. E esse 1 será a potência. Ou melhor dizer, será expoente desse radicando. Temos aqui o expoente valente 1. Lembrando que aqui no radical temos aí 64. Então, 64 nós podemos representar. Ou melhor, podemos reescrever. Como sendo 8 vezes 8. Sem problema nenhum. Então, esse 8 vezes 8 dá esse 64. O outro nós podemos reescrever como sendo o 2 elevado a 3. Esse também, esse outro aqui, também podemos reescrever como sendo 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. Aqui está multiplicar. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 é igual a 64. Não fizemos nada. Apenas só fatoramos. O que é que vai acontecer? Teremos aqui raiz cúbica. Em vez de escrever 64, nós podemos substituir. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Teremos aqui 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Então, podemos separar esses dois fatores em dois radicando. Teremos aqui raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3. É a mesma coisa. Então, temos aqui 3 e 3. Podemos cortar esse D com esse daqui sem problema nenhum. Teremos aqui 2 vezes. Também iremos cortar esse 3 com esse 3 aqui. Sem problema nenhum. Teremos aqui 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz cúbica de 64 é igual a 4. A nossa alternativa correta é D. Questão número 29. Qual é o valor de raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 25? Lembrando que a multiplicação do radical em que índices são iguais. O que nós podemos fazer? Podemos manter o radical que é raiz cúbica. E iremos multiplicar o seu radicando que é 5 vezes 25. Sem problema nenhum. Isso aqui será igual a raiz cúbica. Agora, podemos manter esse 5 daqui vezes 25. Esse 25 é a mesma coisa. É 5 vezes 5. 5 vezes 5 é qual é 25? Em vez de nós escrevermos aqui 25, iremos escrever aí 5 vezes 5. Isso aqui será igual a raiz cúbica. Aqui dentro temos 5, 5, 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é 3 vezes, valendo 1. Todo número aí tem uma só potência valendo 1. Aqui iremos usar aquela propriedade em que é com a multiplicação de potência da mesma base. Temos aqui 3 potências em que estão na mesma base. Iremos manter a base e somaremos o seu expoente. 1 mais 1 serão igual a 3. Teremos aqui no radicando 5 elevado a 3. Temos aqui 3 e 3. O que nós podemos fazer? Para cortar esse daqui com esse daqui, ficará 5. Então, toda essa expressão equivale a 5. Ou melhor dizer, é igual a 5. A nossa alternativa correta aí é C. Queixão número 30. Aqui é igual a 7 elevado a 3, que divide por 2. Temos aqui 7 elevado a 3, que divide por 2. Temos um número base em que a potência é um expoente fracionário. Como disse nas questões anteriores, se termos aí uma potência fracionária, isso nos leva a que podemos representar essa base em forma de um radical. O que vai acontecer? Esse denominador será o índice desse radical. Então, teremos aqui um radical. Como o denominador aqui é 2, iremos colocar aqui o 2. Então, esse numerador será a potência desse radicando. Teremos que colocar aqui o 7 e 3 e 7 elevado a 3. O radicando será essa base. A raiz quadrada por si só, já vê um 2 aqui embutido. Não precisa mais escrever. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 7 elevado a 3. Não importa aqui, pode ter 2 ou não ter 2, porque a raiz quadrada por si só, já vê embutido aí. O número 2 aqui que não se escreve. A nossa alternativa correta é a 1 raiz quadrada de 7 elevado a 3. Que acharam meu 31? Qual é o valor de? Temos aqui raiz quadrada de 45 menos raiz quadrada de 5. Tudo se é dividido aí por raiz quadrada de 60 vezes raiz quadrada de 3. Agora, isso aqui é igual a quanto? Podemos fazer a operação primeiramente nesse numerador. Então, a raiz quadrada de 45, nós podemos fatorar esse 45. Teremos aqui 45. 45 é dividido por 5. Podemos colocar aqui 5. Então, 45 que divide por 5 será igual a 9. 9 é dividido por 3. Então, será 9 que divide por 3 é igual a 3. Então, 3 que divide aqui mais por 3 será igual a 1. Chegamos ao fim. Esse 45, nós podemos reescrever como sendo 3 ao quadrado vezes 5. Sem problema nenhum. Teremos aqui 3 ao quadrado vezes 5 menos raiz quadrada de 5. Podemos cortar esse daqui. Como é que tem um 2 que não se escreve? Podemos cortar isso daqui. Isso aqui vai ter que pular fora. Será igual a 3 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5. Como temos aqui raiz quadrada em que raiz quadrada? Aqui tem 1 que não se escreve. Então, nós podemos manter essa parte aqui que é comum raiz quadrada de 5. E também iremos fazer a operação 5 menos 1. Será igual a 2. Então, será que tudo isso de cima será igual a 2 vezes raiz quadrada de 5. Como já fizemos a operação desse de cima, o que nós podemos fazer aí é também a operação desse numerador. Temos aqui raiz quadrada de 60 vezes raiz quadrada de 3. Multiplicação de dois radicais em que índices aqui são iguais. Podemos manter esse radical e iremos multiplicar o seu radicando. Então, será 60 vezes 3. 60 nós podemos fatorar. Será igual a 60 que divide por 2 é igual a 30. E 30 que divide por 2 é igual a 15. Então, 15 que divide por 5 será igual a 3. Então, 3 que divide por 3 é igual a 1. Já temos aqui 60 na forma fatorada. Isso aqui é igual a 2 vezes 2. É uma coisa 2 ao quadrado vezes 5 e vezes 3. Tudo isso aqui pertence a esse radicando. Então, o que nós podemos fazer? Será que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, esse 3 daqui, vezes 5 vezes 3. Sem problema nenhum. Temos aqui 3 e 3. O que é que dá isso aqui? Isso aqui é igual a 9. Então, 9 nós podemos descrever como sendo 3 ao quadrado. Teremos aqui raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é 3 e 3 vezes 5. Então, temos aqui 2, 2. Podemos simplificar. Vamos cortar isso aqui com isso daqui. Sem problema nenhum. Com esse radicando daqui, como aqui tem um 2. Sem problema. Isso aqui será igual a A. Isso vai ter que pular fora. Isso vai ter que pular fora. Aqui passará multiplicando. Então, será 2 vezes 3, será igual a 6. Aqui dentro já temos aí 5. Sabendo que tudo isso aqui pertence ao denominador dessa fração, o numerador, isso daqui, terá aqui 2 vezes raiz quadrada de 5, que divide por 6 vezes raiz quadrada de 5. Nós podemos cortar esse raiz quadrada de 5 com esse raiz quadrada de 5. É simplificar. Ficaremos aqui com 2 que divide por 6. 2 que divide por 6 é uma fração irredutível. Nós podemos reduzir, dividindo aqui por 2, aqui também por 2. Será igual a 2 que divide por 2, igual a 1. E 6 que divide por 2, será igual a 3. Então, tudo isso aqui equivale a 1 que divide por 3. A nossa alternativa correta é que vem 1 terço esse. 1 terço. É bem simples. Só basta aplicar todas as propriedades que aprendeu na tradição. Questão número 32. Qual é a solução de tudo isso daqui? Podemos passar essa nossa equação e para a nossa forte resolução. Então, teremos x menos 1, que divide por 3, menos x menos 1, que divide aqui por 4, sendo igual a 1 menos x. Tudo está dividido por 12. O que nós podemos fazer é achar MMC entre 3, 4 e 12. Então, MMC entre 3, 4 e 12 é igual a 12. Porque nós podemos colocar aqui o 4. Aqui vamos colocar o 3 e aqui vamos colocar o 1. Se nós multiplicarmos 4 vezes 3 é igual a 12, então 3 vezes 4 é igual a 12 e 1 vezes 12 é igual a 12. Sem problema nenhum. Então, MMC é igual a 12. O que nós podemos fazer? Para ser a pena multiplicar 4 por tudo isso que está aqui em cima, teremos aqui 4 vezes x e 4 vezes menos 1 é igual a menos 4. Então, temos esse sinal aqui, que não interfere em nenhum lugar. Vamos colocar aqui menos. Entre parênteses, 3 vezes x será igual a 3x. 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. Tudo isso aqui é igualado a 1 vezes tudo isso aqui que não interfere em nada. Isso é igual a 1 menos x. Esse denominador que iremos descartar, como ela terá o MMC. Apenas ficaremos com essa expressão. Temos aqui 4 vezes x menos 4. Como temos esse sinal aqui negativo, o que irá acontecer? Irá mudar de sinal todos os termos que estão aqui dentro desse parênteses. Como aqui é mais 3x, teremos aqui menos 3x. Como aqui é negativo, que é menos, iremos colocar aqui mais 3, sendo igual a 1 menos x. Temos aqui 4x menos 3x, será igual a x. Então, menos 4 mais 3, será igual a menos 1, sendo igual a 1 menos x. Então, podemos passar esse menos x para esse outro membro, trocará de sinal, ficará aqui positivo. Iremos passar esse negativo aqui, que é menos 1, para esse outro membro, também passará aqui positivo. Teremos x mais x, é que isso aqui ficou mais, sendo igual a 1, como aqui é negativo, terá aqui mais 1. Agora, x mais x é igual a 2 vezes x, sendo igual a 1 mais 1, é igual a 2. E x é igual a 2, que divide por 2. Porque esse 2, como aqui está a multiplicar, passará esse 2 para o outro membro aqui, dividindo. Então, teremos aqui 2, que divide por 2. Então, qualquer número dividido por ele mesmo, é igual a 1, teremos x, sendo igual a 1. Então, a solução dessa nossa equação é 1. A nossa alternativa correta aí é b. Questão número 33, qual é a solução de? Temos aqui x, que divide por 3, menos 2, maior ou igual a x, que divide por 2, menos 1. Isso aqui é uma iniguação entre o primeiro grau. Como é que nós podemos resolver? Todos esses números inteiros, iremos colocar o numerador como sendo 1, que não altera nada. Aqui temos o numerador igual a 1. O segundo passo é achar MMC entre todos esses numeradores. Temos aqui 3, 1, 2, 1. Aqui iremos colocar 6, aqui iremos colocar também 6, aqui iremos colocar 3 e aqui iremos colocar 2. Porque 2 vezes 3 é igual a 6, 6 vezes 1 é igual a 6, 3 vezes 2 é igual a 6 e 6 vezes 1 é igual a 6. Já igualamos esse numerador, melhor dizer, já achamos MMC desse numerador. O segundo passo é multiplicar esse 2 com o denominador daqui. Teremos aqui 2 vezes x, 6 vezes menos 2, será igual a menos 12, menor ou igual, 3 vezes x, será igual a 3x, 6 vezes menos 1 é igual a menos 6. O que nós podemos fazer é passar esse menos 12 para esse outro membro aqui, passará aqui somando, e iremos passar 3x para esse outro membro, passará aí subtraindo como é que está positivo. Teremos aqui 2x menos 3x, maior ou igual a menos 6 mais 12. 2x menos 3x, será igual a menos 6, maior ou igual, menos 6 mais 12, será igual a 6. Agora, até temos aqui um sinal negativo. O que nós podemos fazer é multiplicarmos toda essa expressão por menos 1, vezes menos 1. Toda essa expressão daqui, o que irá acontecer se nós multiplicarmos por menos 1? Esse sinal daqui irá inverter. Em vez de ficar maior, ficará menor. E mudará o sinal de todos os termos dessa ineguação. Aqui onde terá negativo, ficará positivo, teremos aqui x, menor ou igual. Como aqui é positivo, ficará negativo, menos 6. Como as alternativas estão em forma de intervalo, o que nós podemos fazer é colocar aqui uma reta numérica. Temos aqui o menos 6. Como é maior ou igual, terá uma bolinha aqui fechada. Pode ser aqui. Como é menor ou igual, menor olhará aqui no menos infinito. Assim por ser menor ou igual. Menor ou igual interferá na bolinha fechada e também vai ter que interferir onde vai ter que olhar. O conjunto de solução dessa ineguação é este lado aqui. A nossa solução é do menos infinito até no menos 6. Se é que esse menos 6 está fechado, no menos infinito sempre é aberto. Esse número nós podemos encontrar só na alternativa D. Então, a nossa solução é D. Queixão número 34. Dados conjuntos A e B, aqui é igual a união B. Temos esse no seguinte conjunto aí. A sendo igual, aberto aqui no menos 3, até no C também aberto. E B será igual a A, fechado no 5, até no 9 aí, fechado. A união entre A e B será igual a quanto? Essa que é a nossa pergunta. Para resolver esse tipo de situação, nós iremos usar uma reta graduada. Temos aqui a nossa reta graduada. Esse aqui é o eixo de X. Podemos representar primeiramente isso aqui nessa reta graduada. Teremos aí o 5 e 9. Mais ou menos assim. Nesse 5 e 9, aqui está fechado, aqui também está fechado. Aqui também está fechado, aqui também está fechado. Nessa reta graduada, nós iremos representar com uma bolinha aqui fechada. Tudo bem? Tudo isso aqui pertence ao conjunto B. Então, o conjunto A é menos 3, menos 3 é atrás desse 5. É mais ou menos aqui. Podemos supor que é mais ou menos aqui, menos 3. E 7 é aqui no meio, entre 5 e 9. O 7 está compreendido entre 5 e 9. Podemos colocar mais ou menos aqui. Como deixar aberto e aberto, iremos colocar uma bolinha aqui aberta. Aqui está uma bolinha aberta. O que irá acontecer? Podemos fechar mais ou menos aqui. Assim. Agora, a união leva tudo isso daqui, isso daqui, até aqui no 3. Como que nós podemos representar em forma de intervalo? Será que no menos 3 aberto, até no 9 aqui, está aqui fechado. Então, a união entre A e B será igual a menos 3 aberto, até no 9 fechado. Essa expressão, isso aqui nós podemos encontrar na alternativa C, que é menos 3 aqui aberto, até no 9 fechado. A nossa alternativa correta aí é C. Queixar número 35. Numa pesquisa sobre a emissora da TV habitualmente vista, foram consultados com 450 pessoas. Esse aqui é o número total das pessoas. São igual a 250 pessoas. Com o seguinte resultado, 230, prefiro o canal M, 230, prefiro o canal M, e 250 pessoas prefiro o canal M, 250 pessoas prefiro o canal N. Agora, 50 prefiro outros canais diferentes de M e N. Então, 50 que não prefiro o canal nem M, nem N. Prefiro outros canais. Quantas pessoas veem o canal M e N? Então, as pessoas que veem o canal M e N, é que é a nossa pergunta. Essas pessoas que veem o canal M e N, é a interseção. Essas são os problemas de teorias de conjunto. Como que nós podemos resolver os problemas de teorias de conjunto? Faça por seguinte, iremos usar a diagrama de Venn. Como é que fica a diagrama de Venn? A diagrama de Venn fica por seguinte, mais ou menos assim. Temos aqui um círculo, e um círculo aí fechado. Aqui são pessoas que veem o canal M, aqui também é o canal M, N. Tudo isso aqui é o universo. E o universo aí, são 450 pessoas. Como 50 não vê nem o canal M, nem N, ficará aqui do canto desse universo. Podemos colocar esses 50 aqui. As pessoas que não assistem nenhum dos canais M e N, ficará aqui ao lado. Agora, as pessoas que assistem o canal M, são aí 230. Então, as pessoas que assistem o canal N, são 250. O que é que vamos fazer? Como que era a interseção, que é aqui no meio. Pessoas que assistem o canal M e N, que é a pergunta. Podemos colocar a com x, porque não conhecemos. Do lado, que pessoas que assistem o canal M, são aí 230. Teremos aqui 230 menos x. E pessoas que assistem o canal N, são aí 250. Teremos aqui 250, também menos x. Porque essa parte daqui deve ficar apenas pessoas que assistem o canal M. Deve ser 230 apenas. Não, deve ser 230 menos x. Temos que retirar esse x daqui, porque todo esse conjunto aqui vale aí 230. Nós queremos achar o valor de x. Teremos aqui a soma de tudo isso aqui. Iremos igualar a 450, que é o total, o universo, todo esse conjunto. Teremos aí 50 mais 230 menos x, mais x, mais 250 menos x. Isso aqui é igual a 450. 230 mais 250, podemos fazer esse nosso cálculo aqui. 0 mais 0 é igual a 0. 3 mais 5 é igual a 8. E 2 mais 2 é igual a 4, igual a 450. 450 mais esse 50 daqui, teremos 0. Aqui 13, vai 3, vai 1. E 4 mais 1 é igual a 5. Será que é 530. Teremos aqui 130. Menos x mais x, podemos cortar esse daqui, porque são assimétricos. Ficaremos apenas só com menos x. Teremos aqui menos x, sendo igual a 450. E vamos passar esse 530 para esse outro membro aqui, mudando de sinal. Será que é negativo? Teremos aí menos x. Este lado apenas ficou menos x, sendo igual a 450. menos 530. Nós podemos multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Não vai alterar nada. Como é que vai ficar? Apenas iremos trocar o sinal de todos os membros. Teremos aqui x. Como é que era negativo? Aqui fica positivo. Como é que era positivo? Ficará negativo. Menos 450. Como é que é positivo? Como é que é negativo? Ficará positivo. Será que mais 530. Para ser apenas subtrair 530 menos 450. Teremos em controlador de x. Teremos aqui 530 menos 450. 0 menos 0 é igual a 0. 3 menos 5. Como esse 3 é menor do que o 5. Podemos aumentar aqui 1. Uma unidade. Será 13. Está 13 menos 5 é igual a 8. Então, como é que aumentamos uma casa decimal. Ficou 13. Aqui também teremos que somar aí uma casa decimal. Vem de ficar o 4 aqui. Ficará 5. Teremos então 5 menos 5 é igual a 0. Então, o x é igual a 80. Implica que as pessoas que assistem o canal M e N são aí 80 pessoas. Então, a nossa alternativa correta aí é a alternativa B, que são 80. Queixar o meu 36. Na equação Ax², podemos passar aqui Ax² mais 8x mais C, 100 igual a 0. Sabe-se que x1 mais x2 é igual a 4. Podemos passar aqui x1 mais x2 é igual a 4. E x1 vezes x2 é igual a 5. x1 vezes x2 é igual a 5. Qual é o valor de A e C nessa equação? Temos A e C. Queira-se o valor daqui. Temos essa nossa relação em que x1 mais x2 é igual a 4. Nós temos uma forma que nos permite somar as raízes de uma equação quadrática. Como é que fica essa fórmula? Temos x1 mais x2 é igual a menos B que divide por A. Essa aqui é a nossa forma que nos permite somarmos as raízes. Ele disse que a soma dessas raízes, que é x1 mais x2, é igual a 4. Implica que aqui temos 4. Essa parte aqui será igual a 4. Isso aqui será igual. Então, menos B. Nessa nossa equação aqui, o valor de A é A. Esse termo que acompanha xx, que não é elevado ao quadrado, é igual a AB. Temos aqui o B valendo 8. E o C é igual a C, sem problema nenhum. Agora, menos B, como é outro positivo, teremos aqui menos 8, que divide por A. Iremos passar esse A para esse outro membro aqui, passará multiplicando. Como é que está dividido? Teremos aqui 4 vezes A, sendo igual a menos 8. E como é que está multiplicando, vamos passar esse 4 para o outro membro aqui, dividindo. Teremos A é igual a menos 8, que divide por 4. Agora, A é igual a A. Menos 8, que divide por 4, que divide por 4, que divide por 4, que divide por menos 2. Porque menos 2 vezes 4, será igual a A menos 8. Temos A valendo menos 2. E aí, temos A, que era o valor de C. Então, usando essa nossa segunda relação, que é o produto das raízes, teremos X1 vezes X2, é igual a C, que divide por A. Toda essa multiplicação é igual a 5. Essa parte aqui é igual a 5, é igual a C, que divide por A. Nós já calculamos, é igual a menos 2. Podemos colocar aqui menos 2. Como é que está dividido? Podemos passar esse menos 2 para o outro membro aqui, multiplicando, teremos que 5 vezes menos 2, é igual a C. 5 vezes menos 2, é igual a menos 10, sempre igual a C. Já temos o valor de C e já temos o valor de A. A vale menos 2 e C será igual a menos 10. Temos essas nossas duas relações. Então, a nossa alternativa correta é E, B, A é igual a menos 2 e C é igual a 10. Queixão número 37. Qual é o conjunto da solução da equação? Temos aqui 2X, a do 4, menos 10X ao quadrado, menos 72. Tudo isso aqui é igual a zero. Essa aqui é uma equação biquadrática. Como é que nós podemos resolver essa equação biquadrática? Também, observando bem essa equação, temos aqui 2, 10 e 72. Nós podemos dividir toda essa equação por 2. Tudo isso aqui já dividido aqui por 2, dividimos aqui por 2 e dividimos aqui por 2. E por sua vez, o outro membro também iremos dividir por 2. Agora, 2 que divide por 2, podemos cortar isso daqui. Ficará a pena que X elevado a 4, menos... Menos 10, que divide por 2, é igual a 5X ao quadrado. Então, menos 70, que divide por 2, será igual a menos 36. Tudo isso aqui será igual a zero, que divide por 2, é igual a zero. Não alteramos nada. Dividimos o 2 membro por 2. Não altera nada. X elevado a 4, nós podemos reescrever como sendo X ao quadrado, entre parênteses, elevado a 2. Potência de uma potência, o que nós podemos fazer é multiplicar os seus expoentes. Será 2 vezes 2, voltará aqui X elevado a 4. Então, menos 5X ao quadrado, menos 36, sendo igual a zero. Já temos aqui X ao quadrado, aqui já temos X ao quadrado. Nós podemos substituir X ao quadrado por Y, para facilitar a resolução dessa nossa equação biquadrática. Teremos aqui Y ao quadrado, menos 5Y, menos 36. Tudo isso aqui é igual a zero. Já temos aqui uma equação do segundo grau. Teremos aqui Δ, sendo igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Agora, Δ é igual a B ao quadrado, como B é menos 5, Teremos aqui menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes, aqui é 1, que é A, vezes 1. E C é igual a A, menos 36. Δ é igual a A, menos 5, tudo isso aqui é igual a K25, menos, menos 4, vezes 1 é igual a menos 4, menos 4 vezes, menos 36, será igual a K mais 144. Δ é igual a 25 mais 144, será igual a 169. Y é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de Δ, que divide por 2 vezes A. Y será igual a menos B, o B é igual a 5, então, menos menos será igual a mais, teremos 5, mais ou menos raiz quadrada de Δ, é igual a 199, então, teremos 169, que divide por 2 vezes A. A é igual a 1. Agora, Y será igual a 5 mais ou menos, raiz quadrada de 169 será igual a 13. Tudo isso está dividido aí por 2. Temos aqui Y1, sendo igual a 5 mais 13, que divide por 2. E temos aqui Y2, sendo igual a 5 menos 13, que divide aí por 2. Isso será igual a 5 mais 13, igual a 18, que divide por 2. Isso será igual a Y1, igual a 9, e 5 menos 13, será igual a menos 8, dividido por 2. Isso aqui será igual a menos 4. E não se esquecendo que nós temos essa nossa relação, que disse que X ao quadrado é igual a Y. Temos aqui Y1 valendo a 9, então, o que nós podemos fazer é elevar esse X ao quadrado, igualarmos aí a 9, que é Y1. Também iremos elevar esse X ao quadrado, igualarmos aí a menos 4, porque o que nós queremos é o valor de X, não, queremos Y. Temos aqui X ao quadrado, ou menos, aqui temos aqui X2, iremos passar para esse outro membro aqui, em forma de raiz quadrada. Teremos aí raiz quadrada de 9, ou menos, que é mais ou menos raiz quadrada de 9, e aqui teremos aqui X, sendo igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Então, raiz quadrada de menos 4 não pertence ao conjunto de números reais. Podemos ignorar isso daqui, isso aqui pertence ao conjunto de números complexos, que não tem nada a ver com essa nossa pergunta. Temos aqui X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, é igual a 3. Então, a nossa solução é X, sendo aqui mais ou menos 3. O que quer dizer o que é X mais ou menos 3? Significa que a solução é igual, X valendo, então, é menos 3 e 3. 3 positivo e 3 negativo. A nossa alternativa correta aí é C, X é igual a menos 3 e 3. Queixado no meu 38, qual é o valor de M para que essa expressão daqui defina uma função de segundo grau? Podemos copiar essa nossa função. Na forma canônica de uma função de segundo grau, temos AX ao quadrado mais BX mais C, tudo isso aqui deve ser igual a zero. Essa aqui é a nossa forma canônica de uma função de segundo grau. Então, nessa nossa equação aqui, temos o valor de A valendo 2 mais M. E essa nossa função aqui é uma função quadrática, mas incompleta. Falta o valor de C. Nem por isso vai deixar de ser uma função quadrática. Mesmo sendo incompleta. Então, para que essa função define uma função quadrática, esse valor daqui deve ser diferente de zero. Esse lugar, basta nós colocarmos o zero, o que vai acontecer, será zero vezes X ao quadrado. Esse termo aqui ficará zero. Basta aqui ficar zero, não definirá aí uma função de segundo grau. O que nós podemos fazer? Será X mais M, tudo isso aqui deve ser diferente de zero. Agora, M deve ser diferente de... Esse 2 passará por esse outro membro aqui, mudando de sinal. Será que diferente de menos 2. A nossa alternativa correta aí é D. M deve ser diferente de menos 2. Para que essa função define aí uma função de segundo grau. Queixão número 39. Considera o polinômio A. Lá temos o polinômio aqui A. 100 igual a menos 4 vezes B. AB. Agora, o polinômio B é igual a 2,2 AB. O polinômio C é igual a menos AB. Aqui é igual a A menos B mais C. Então, já temos A, já temos B, já temos C. O que é essa operação daqui? A menos B mais C. É igual a menos 4 vezes AB, menos, entre parênteses, tudo isso aqui. Temos aqui 2,2 AB mais C, será igual a A menos, será igual a A menos AB. Os 4 AB, esse sinal negativo até que interfere do C daqui, será que menos 2,2 AB. Agora, temos mais que não faz nenhuma diferença. Terá aqui menos AB. Como a parte literal são iguais desses monômios, o que é que nós podemos fazer? Iremos manter essa parte literal aqui AB, apenas faremos a operação entre essas partes aqui do coeficiente. Teremos aqui menos 4, menos 2,2 e menos 1. Aqui tem 1, tudo isso aqui entre parênteses, vezes tudo isso daqui. Agora, menos 4 menos 2,2, será igual a menos 6,2. Com menos 1, tudo isso aqui multiplicado por A vezes B, que nós mantemos, porque essa parte literal aqui é igual, será igual a menos 6,2, menos 1, será igual a menos 7,2, vezes AB. Essa aqui é a nossa operação desse monômio. Então, a nossa alternativa correta aí é, alternativa A, menos 7,2 vezes AB. Queixar número 40. Aqui é igual a expressão, temos essa nossa expressão aqui, que é menos 2x mais 3e, tudo isso aqui se elevado a 2. Essa expressão é um produto notável, que é a soma do quadrado entre dois termos. Na soma do quadrado entre dois termos, temos A mais B, tudo isso aqui é ao quadrado. Como é que nós podemos resolver esse tipo de situação? Isso aqui será igual a A ao quadrado, que é o primeiro termo. Isso aqui é o primeiro termo aí ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, esse é o nosso segundo termo. Duas vezes A vezes B, mais o segundo termo ao quadrado, que é o B ao quadrado. Esse é o nosso produto notável. Agora, nessa situação aqui, teremos menos 2x ao quadrado, será que menos 2x ao quadrado, mais 2 vezes menos 2x vezes 3e, mais o segundo termo ao quadrado, que é 3e ao quadrado. Como é que fica isso tudo daqui? Teremos aqui, menos 2 ao quadrado, será igual a 4, vezes x ao quadrado, e rematar que x ao quadrado. Mais 2 vezes, 2 vezes menos 2, será igual a A, menos 4, menos 4 vezes 3, será igual a 12, e, é x. Agora, 3e ao quadrado, será igual a A, mais 9e ao quadrado. Essa é a nossa solução, nós podemos encontrar na alternativa C. Chegamos ao FIAT de mais uma resolução de exame de admissão de matemática 2018 para a escola de formação de professores, que é EFEP. Se não assistiu a primeira parte, por favor, clique mais ou menos aqui. E se não assistiu a resolução de exame de EFEP 2020, clique mais ou menos aqui. Então, para não perder qualquer exame aí, que será postado nesse canal, por favor, inscreva-se aqui no canal. Até a próxima aula. Bons estudos.